Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Banjo Tui no ultimo episodio devolvemos dois ursinhos da ursa lá no parque e devolvemos a dinossaurinha que estava no parque vindo os dinossauros terceiro filho da ursa não consigo devolver porque eu não sei como é que eu vou mover aquela rolha de bolso vou dar uma peça conseguimos trazer o trem para cá oi 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 Pior que para curar um, acho que tem um deles aqui, para curar, é isso que eu estava achando A gente também tem que levar as comidas para os coitados homens da caverna, que eu não lembro onde eles estão Aquele buraco lá é a entrada desse mundo, será que eu não lembro? Ah, aqui eu acho que era o botão que abriu para o trem vir Muito alto, acho que é aquele tênis, só que para chegar até aqui eu não posso pular, só dá para dar um pulo com aquele tênis Nossa, ainda tem tempo Ah, eu acho que é área de boss Estranho que esse urso não... É, eu acho que não tem É, é boss quando aparece nome assim É, então... com sede eu preciso de água Porque você não vai procurar em algum lugar, alguma Não é apenas cair do céu O sol queima o pobre Jeep, então eu devo ficar na minha caverna Não, acho que ele não é boss não, acho que ele está precisando de ajuda só Eu vi que tem um negócio ali em baixo Vamos lá Vou ter que trazer água de algum canto para cá eu acho Olha só Eu acho que só vai dar para pegar depois que isso aqui é cheio de água É muito alto É muito alto Ah, deixa eu lembrar Eu acho que você tem um inimigo Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Pior que daqui só dá para ir lá para baixo. Pô, ali é um ponto preto mesmo que não dê para ver as coisas. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Aqui ó, o ponto não aparecia. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Sei lá, eu tenho que encher aquele buraco, eu tenho certeza. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Eu tenho que fazer a água e sair daqui. Ah Eu ainda não descobri o que eu faço com aquele troço grande ai Eu não tentei entrar aqui com um dinossauro grande Na verdade eu nem entrei aqui com eles também Por exemplo ali não da para chegar porque a passagem está em baixo da água Opa! Não apagou Não preciso cair em cima tem as botas ali Há um botão aqui Olha só Mas eu tenho que vir aqui com... Ah não agora é chefão Ah não gostei disso Eita Eita Você pode escutar ai dentro Eu não vou digerir você se você me ajudar com meu pequeno problema estomacal Você quer ouvir o que você tem que fazer? Ah Fala ai Esses são os sujos úlceras que mantei aparecendo no meu estomago Eles realmente me machucam Eu quero que você atire neles Antes que eles apareçam de novo Os azuis Os azuis Os azuis Ah é igual de tiro Não gosto disso Vai ter que derrubar 75 Pô é assim sem começar sem mais nem menos Não se dá Me diz É assim É divertido Caramba Não gosto disso Tchau, tchau. Ah, me sinto bem melhor, eu engoli essa horrível coisa mais cedo, eu pensei que era um biscoito, por favor, leve com você. Finalmente, a nossa primeira peça do mundo jurássico. Você quer me jogar de novo? Não, não, o problema estomacal já tá bom demais. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, seria legal se desse pra sair voando daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, olha lá. Tem um panaquinha preso ali. Ah, olha lá. 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 Ah, não sei como é que eu faço com essa coisa aqui não. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, não. Ah, olha lá. Ah, olha lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Fala todos falsos! Não caia! Sou os babado! Eu precisava explodir ele! Não falo! Fala... Fala... Fala! Fala... 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 Ah, vai se escrapar o pedaço, babaca. Vou sair daqui. Sai, sai daí, urso idiota. Ah, vai te cantar, né? O jogo é muito palhaço. Pega e joga o bicho dentro da habitância. Ah, vai te cantar, né? O jogo é muito palhaço. Pega e joga o bicho dentro da habitância. Aí, enche a nossa vida inteira. Ah, bicho é um idiota, cara. Tá aí pra cima. Olha lá. Toma, otário. Eles têm uma armadura. Ah, acho que pegou um negócio pra recuperar. Ah, não. Acho que eu já enchi a vida. Mas isso aí, meu povo. Tá dando tempo pro nosso episódio de hoje. Entramos na barriga lá do dinossauro. Disparamos com a Kazooie. E finalmente conseguimos a nossa primeira peça aí do quebra-cabeça na área dos dinossauros. Explodimos aí o segundo safado. Então, no próximo episódio acho que a gente vai caçar os outros deles. Só que ele vai ter que conseguir mais ovo-bomba. Já que você pensa que tá aí no dinossauro otário. É, nem não. Então, a gente se vê no próximo episódio. Então, até lá. Tudo de bom e fui.